17 comunicadores foram formados em marketing digital na EREX em Maputo. Eles mostraram-se satisfeitos e dizem estar preparados para fazer mudanças nos seus órgãos. A formação foi boa e nós já não vamos implementar, começamos a implementar esta terça-feira, porque o curso começou na segunda-feira e logo na terça-feira começamos a implementar os ensinamentos e estamos a constatar os resultados através dos gráficos que o próprio computador já vai nos indicando. Estamos aqui na EREX, onde está a decorrer uma formação de 17 profissionais de comunicação. Como resultado da formação de uma semana, hoje vão receber os certificados. A formação está a ser muito interessante. Eu dizia no início que para mim é uma novidade, porque eu não estou a trabalhar exatamente ligada aos órgãos de comunicação, mas com as ferramentas aqui aprendidas, vai ser muito útil para aquilo que está a ser o meu dia a dia de atividades. Na formação, além de gestores de redes sociais de empresas de mídia, estiveram jovens empreendedores que já criaram plataformas em que aglutinam as notícias mais importantes da atualidade. Legenda Adriana Zanotto